Que tal começar 2015 com roupinhas novas aí pras crianças ou pra aquela amiga que ganhou aquele bebê, tem que vir pra ano zero? Porque a loja de fábrica tem preço bom pra você, tem bores lindos, olha, com golinha polo pros meninos, gente, a partir de 31,50 e tem do P até o número 3. Olha só que lindos as cores, a combinação de cores, são lindos, bem confortáveis com toda a qualidade de uma loja de fábrica, eles garantem, tá? Pra as menininhas tem boresinho com sainha, olha que graça, gente, no amarelinho, esse aqui com a cerejinha também tá um arraso, a partir de 23,70 apenas aqui no ano zero. Ah, mas eu quero receber em casa, não tem problema, nota o telefone que tá aí na sua tela e peça que eles fazem delivery, eles levam as peças pra você, do que você escolher, na numeração que você escolher, levam a maquininha, é praticidade, comodidade pra você, localização excelente, voluntário de Piracicaba com Santa Cruz, loja climatizada e tem numeração aqui, hein, gente, tem do prematuro até o número 5, é só correr pra cá e ano zero pra você.